O que é queimou? 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 Ela dá coragem, dá vantagem, dá inspiração Ei, não há de mim, falta de acredito, uma recepção Ei, não há de mim, falta de acredito, uma recepção Ou talvez eu seja, que eu seja, que eu seja, que eu seja Ei, que eu seja, que eu seja, que eu seja, que eu seja Que eu seja, que eu seja, que eu seja, que eu seja, que eu seja No rosto do sul, puxada do norte, lutou a mineira Com pingada forte, com medo é forte Em um moco ou jabá, feijoada fechada Em um bom boazapá, tem que ter cachaça Ela não pode botar, e depois do quindim Doce de leite do amendoim, e depois do quindim Doce de leite do amendoim, a moça branca A moça branca é amigo Onde sou eu? Não há quem diga que não tem valor Ei, que eu seja, que eu seja, que eu seja, que eu seja Ei, que eu seja, que eu seja, que eu seja, que eu seja Não há quem diga que não tem valor Ou seja, que eu seja, que eu seja, que eu seja Só por ser tão boa, viver assim a sua, sem querer, sem dor Ela dá coragem, dá vantagem, dá inspiração Eu não aceito, falta de acredito, uma refeição Eu não aceito, falta de acredito, uma refeição Eu só quero ver, o vente de água tá aí, com enfim Não sei sabe de ver como eu, com enfim Não sei que deve ter figured, com enfim Por mim, no suco, puxa da minha morte, empurrou a mulher Com piuma na forte, com ele é forte Ele é meu homem não odeio, ai Falta de atingir-se numa refeição Não há limite, falta de atingir-se numa reflexão Não há limite, tem que ser velho, vai desistir Sem gente sabe, não tem mulher Tem que ser velho, vai desistir Avançosa, sorrência da inspiração Eu não admito, falta de atingir-se numa reflexão Eu não admito, falta de atingir-se numa reflexão Só quero ver, tem que ser velho, vai desistir Não há limite, tem que ser velho, vai desistir Só porque são boas, vive a conta, tem que ser velho, vai desistir Ela dá coragem da manhã O velho, vai desistir O velho é o carro que é alto Eu vi quem foi, eu vi quem foi Marlonetei目 O cara podia ouvir Olha a cara lá do perna, tá olhando com muita fé, tu já sabe que ele é o cara. E a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, tu está de preto, está sem o seu boné, acho que tu é o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem sou, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher. E a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, e a pai ou da mulher, eu sei quem é, o cara, 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 eu sei quem O cara não podia parar, eu me perdoe